Bem-vindos ao canal do Bola Notícias. Vamos à notícia do dia. Procuradoria do STJD prepara denúncia contra Rigoni, Luciano e dirigentes do São Paulo. Xingamentos contra o árbitro Luiz Flávio de Oliveira foram colocados na súmula do Clássico contra o Palmeiras, realizado no último sábado, no Morumbi, pelo Brasileirão. A Procuradoria do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, prepara denúncias que podem dar ganchos aos jogadores Luciano e Emiliano Rigoni, do São Paulo, e aos dirigentes Carlos Belmonte e Fernando Bracali e Ambroji, o Chapicó, devido aos xingamentos proferidos ao árbitro Luiz Flávio de Oliveira no Clássico contra o Palmeiras, no último sábado. Rigoni estava em campo quando foi expulso por reclamação após anulação de um gol do São Paulo nos minutos finais. Na súmula da partida, o árbitro relatou que o argentino chamou de ladrão duas vezes, Luciano, por sua vez, não estava relacionado por estar lesionado. No entanto, ele foi ao Morumbi e assistiu ao confronto em um camarote. As câmeras da TNT Sports captaram o momento em que o atacante abriu uma janela e também chamou Luiz Flávio de Oliveira de ladrão. Gostou? Clica no curtir, se inscreve no canal e se você gosta desse tipo de assunto assista às playlists que vai aparecer no final do vídeo.